Os jogadores da seleção brasileira foram a campo nesta sexta-feira nas instalações da Juventus, em Turim, para o último treino antes de embarcar em busca do hexacampeonato no Catar. Na quinta atividade na cidade italiana, os atletas realizaram atividades com bola em um clima descontraído. O técnico Tite permitiu que a imprensa filmasse 25 minutos do último treino e depois conduziu a prática a portas fechadas. Ao final do treinamento, Neymar e companhia ganharam um dia de folga. O elenco recebeu autorização da comissão técnica para descansar com os familiares e deve se apresentar para o embarque para Doha no sábado. A estreia da seleção brasileira acontece na capital Catar e no dia 24, próxima quinta-feira, contra a Sérvia. Favorita a buscar o hexacampeonato no Mundial, a Canarinho está no Grupo G. Depois dos Sérvios, os brasileiros enfrentam a Suíça no dia 28 e Camarões no dia 2 de dezembro. A abertura do torneio é neste domingo, com uma partida entre os donos da casa contra o Equador, a uma hora da tarde, horário de Brasília.